Olá, olha quem está aqui outra vez, pá, malta, desculpem a minha voz rouca, a minha e a dele, que a gente está a ter, a gente está a ter, a gente está a ter, ontem estivemos na gasolina, nós estamos a água, então, pá, estamos assim um bocado que a voz, até que a voz me doa, estamos um bocado, Olavo Bilac Style, então onde é que a gente vai hoje? Vocês viram o último vídeo da carrinha de homem a ser programado e tal, a reação dele, isto ficou tudo à maneira, ficou tudo espetacular, e a gente tinha dito que ele ia pôr a carrinha à GPL, exatamente, porque isto é gasolina, até dói, a gasolina em 98 num 2000 turbo até dói, então ele ia meter a carrinha à GPL, e agora, onde é que a gente vai? Agora vamos ao quici, vamos ao quici, ver se a GPL está pior, se está melhor, se está igual, fazer uma medição a GPL e uma medição a gasolina, a gasolina, o que é que tu achas do carro a andar a GPL e a gasolina assim para primeiras impressões sem números, sem números, sem números, eu noto em baixas a GPL mais lento, a puxar em altas, ela por ela, parece-te igual, mesmo assim noto um bocadinho a gasolina mais torta, mais bom, pá, agora vamos lá fazer um Dano, Dano Day, senão tenho que fazer uma eletrónica no GPL, temos de dar voltagem, temos de dar voltagem no GPL, não, mas no GPL é para gastar pouco, sim, para andar devagarinho, 12 semanas, passa algum desperto, toma lá a gasolina, e também aqui atrás, vocês não devem conseguir ver, vai ali um ponto GT, que, olha, exatamente, pelo espelho, vocês conseguem ver, está ali um ponto GT, lembras das gravações do aço, sim, está ali, está ali, está ali um ponto GT que vem com a gente, que vai ao quici fazer uma programação, que eu também vou acompanhar a programação dele, o antes, o durante e o depois, vamos ver quantos números faz, os números que ele fica, porque aquilo tem material, mas isso vai ser um vídeo de freio, vou lançar este, vídeo, e vou lançar aquele vídeo, não vou misturar as coisas, que eu e as edições, não se está muito bem, está à volta, vá, fiquem por ali, que este vídeo agora, é da carrinha, vá, até já. Vá, 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 vá. é um metal é isso GPL e ainda foi a gasolina não foi ainda foi a gasolina vamos fazer a melhor de três porque quem sabe a temperatura da demissão tem muita influência e conforme o cago vai aquecendo provavelmente vamos perder alguns cavalos então vamos fazer três testes de gasolina e depois três testes de GPL e vamos saber mais ou menos quais é que foram os resultados da gasolina para GPL vamos ver quantos fugiram 270 pronto agora já está mais quente não estou a fazer mais um teste hoje não estou a aplicar correção nenhuma de pressão atmosférica nem de temperatura de ar nada não estou a aplicar correção nenhuma para termos os testes o mais preciso possível para não haver discrepâncias em nenhum de todos os testes agora é normal quanto mais ele vai aquecendo agora vamos fazer outro teste da gasolina e vamos provavelmente ter menos dois ou três cavalos mas são testes completamente normais vou fazer mais um e aí e aí e aí e aí e aí e aí Normal, quanto mais quente... Isto é que é o que é? Não faço ideia, não sei nada Quanto mais quente está Mas é um normal 165, 162, ela anda por aí Agora sim, vamos fazer 3 testes da GPL E agora é que vamos ver quantos Quanto é que faz Quantos é que 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 é Um bom, dois, dois Bacaninho Está fixado hoje Podemos comprovar, temos aqui 3 testes Isto não são diferenças que se possam notar muito Num carro de gasolina duro Porque há atenção que vai aquecendo, vai arrefecendo Este carro ainda tem um intercooler de origem Isto é normal Isto não são diferenças Grandes de teste para teste Temos 8 cavalos de diferença Do melhor teste para o pior teste A gasolina Todas a gasolina ainda Temos uma diferença de 15 de binário Do pior teste para o melhor teste Já sabemos que a média vai andar nos 274 E nos 460 de binário mais ou menos A gasolina Agora vamos esperar aí A volta de uns 10 minutos Vamos arrefecer outra vez o carro Mais ou menos para a temperatura do carro inicial E vamos fazer mais de 3 testes a gasolina A GPL Vamos fazer 3 testes a gasolina Agora é a gasolina Agora é a gasolina Agora é a gasolina E poderemos ficar impressionados com os resultados a GPL Vocês sabem tanto como nós agora Exatamente igual A não ser que tenham puxado o vídeo para a frente Nunca foi medido a GPL Nunca Por isso até já Até já Pessoal agora vamos fazer O primeiro teste O primeiro teste a GPL Está aqui já Estamos só Está aqui já Já as luzinhas do GPL acesas O Gil meteu agora a GPL há pouco tempo Diz que está contentíssimo com os resultados do GPL Porque faz muitíssimos quilometros Em comparação a gasolina Ou seja É meu O ratio Ele mete 20 euros faz 200 e tal quilometros Exatamente O ratio entre a quilometragem versus preço Valor quilometro Está muito acima ao GPL No dia deste vídeo está a 58 centimos o GPL Está bastante bom Vamos agora ver Ele faz uma 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 condução Completamente normal no dia a dia Por isso é normal que O GPL A ele Não lhe vai fazer mal nenhum ao carro Mesmo que agora os sistemas GPL já são muito bons Independentemente disso Fazer um depósito Ou dois de vez em quando a gasolina A gasolina ajuda para a carbonização Que é ao contrário Não é? Nós queremos algum carvão dentro do motor Para selar as eventuais fugas que vão havendo Entre as válvulas, os segmentos e isso tudo E sabemos que o GPL tem a se contra de ser demasiado limpo Ou seja, temos um limpo de limpo Mas Pronto, nestes carros novos Os carros novos têm se dado muito bem Com o sistema GPL Vamos agora De ver só Se ganhamos Ou se perdemos cavalos Não fazemos a mínima ideia Vamos fazer agora O primeiro teste 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 Campeão um Amo Profeito dos balinhos que eu não sei o binário está igual ao d'origine já, 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 já 150 binários d'origine Fingiu, depois fugiram ao segundo teste Não, acho que tem mais 266 já Vamos ao derradeiro Vamos ao derradeiro teste 235 É uma dispensa aqui Não fazemos a mínima ideia Eu não faço a mínima ideia Deu 230, 260, 230 Vamos já meter aqui os 3 testes Os 3 testes Ou seja, isto foram Isto foi Estes dois aqui Foi o primeiro e o terceiro E este teste aqui foi o mais alto Que foi o segundo Foi o segundo, já Até porque temos uma diferença De 27 cavalos E 97 de binário Para a gasolina O que é que aconteceu? Tivemos, pá, uma perca Quase, quase insignificante Insignificante Vamos ver aqui Vamos ver aqui para também O médio da gasolina Vamos comparar aqui ao Médio da gasolina Será? Este A diferença É isto Está aqui A diferença é pouca São 6 cavalos Com 12 de binário O carro Realmente a gasolina Tem um bocadinho menos de baixa Temos aqui Se formos percorrer aqui Com o cursor Às 2000 Temos uma diferença De 76 para 87 À volta de 10 de binário É? Às 2000 Temos aqui Outra diferença Às 2500 De 722 para 735 À volta Outra vez 12, 13 de binário Mesma coisa aqui Na alta Pá Temos aqui Uma perca Depois já nem vamos para o binário Binário Só temos 10 Temos aqui Nem chega a 10 cavalos Nem chega a 10 cavalos Nem chega a 10 cavalos Pá, se há alguma diferença Plausível Para andar a gasolina Não Até porque o gás Tem um poder antitonante Bastante bom Por isso Não pensamos Que ir a algo Mas estamos a comparar Os dois testes médios Não, não Estamos a comparar Os dois testes médios Agora vamos aqui A um dos problemas Que nós não fizemos Eu não faço a mínima ideia Porque aconteceu Porque nunca trabalhei com gás Que outros Fez ali uma diferença Mas Temos aqui Dois testes Que foi o primeiro e o segundo teste Em que nós já tínhamos o carro A trabalhar a gás A cerca do minuto E fizemos o primeiro teste Onde deu 239 e 348 de binário E achámos um bocado esquisito Fraco mais O carro muito lento A subida de rotação Eu próprio enchei logo o carro Muito esquisito Pouca baixa Pouca sensibilidade Não se percebe muito bem porquê Fiz outro teste Fiz outro teste Logo a seguir Em que desliguei a chave do carro Liguei a chave do carro Meti a gás Fiz logo o teste E deu Um teste Como fez um teste Completamente normal Quase como se fosse a gasolina 446 de binário 256 cv O que é que dá para tirar daqui Como tivemos dois testes Em que fiz igual Ou seja Já tinha o gás A trabalhar A cerca de um minuto Eu penso que a centralina Da injeção do carro Está Ou seja Está a cortar a pressão do turbo Em baixa Ou seja Tanto que o Gil Quando vinha Pronto Quando chegou cá Disse que Notavam uma diferença Em baixa O carro mais amorfo Até falou com a pessoa Do gás Que disse que era das velas Mas Aqui verificamos Não é das velas Porque é impossível o carro Fazer um teste bem E outro teste Completamente Mal Completamente mal O que é que Para mim O que é que poderá ser Poderá ser Em que a mistura do gás Pode estar um bocadinho Fora dos parâmetros Não fiz logo nenhum ao carro Foi só meramente Para fazer uns testes hoje Entre o gás e a gasolina Mas Supostamente O que é que poderá estar a haver Pode estar a haver Uma mistura Se calhar Um bocadinho pobre O avanço Se calhar é um bocadinho Demais para aquela mistura E a centralina Original do carro Entra num estágio Num primeiro estágio De modo de segurança Que não acende luz nenhuma Não faz absolutamente nada Mas que controla os valores todos Para o carro andar Com segurança Com segurança Com segurança Então não temos a potência total no carro O carro anda bem O Gil também não precisa do carro em full power Para andar no dia a dia Exatamente Mas percebemos que A gasolina Temos uma consistência de cavalos boa 10 cavalos em 270 não é Não é inconsistência nenhuma É uma consistência muito boa No gás Perdemos essa consistência completa Estamos a falar de um caso em concreto Que é este carro Que se calhar Melhor afinado Com a pessoa do GPL Se calhar até consegue resolver esse problema Que eu penso que A centralina da injeção Ao fim do minuto De estar a trabalhar a gás Em baixa carga Percebem que A mistura provavelmente Está um bocadinho fora Ou que A aprendizagem Chegou ao fim Porque estes carros novos agora Já tem a sonda Wideband E eles próprios É que controlam Muitas vezes A mistura do carro Mesmo em Vão sempre em close-up Ou seja A sonda está constantemente A funcionar Qual seja a carga do motor Antes tínhamos a sonda Open loop Que quando carregávamos a fundo A sonda desligava Só ligava para média carga Agora não Agora As sondas quase Em todos os carros Já funcionam Em Em Close-up Para termos Uma otimização Completa do carro E um completamente Um completo Modo De segurança Para andarmos Com o motor Porque pode haver algum problema Aquelas questões da gasolina Ter água Aquelas questões Que toda a gente diz Ah mas a gasolina não presta E então Pronto As sondas lâmpadas Corrigem as espalhas Vieram Vieram Trazer Peço que uma afinação No gás E vamos resolver os problemas Nós não Será a pessoa do gás Porque nós não Trabalhamos com a GPL Só trabalhamos com o Carlos A gasolina Não Aqui trabalha-se com bilhas Mas é de nitro Não é? É de nitro Eu já sei Eu estava aqui a falar com o Yuri Numa conversa Off record Se estou bem a dizer Conversas off record Que são conversas Não são recordadas Mas, muitos de vocês já estão a pensar, ah, mas aquela linha está horrível, não é? Aquela linha está boa cá em baixo, mas cá em cima está horrível. Quer dizer, ela não está horrível, ela está normativa para um carro original, completamente original. Temos uma linha de escape original, temos um turbo original, temos uma admissão original. Um intercooler original, tudo original. Se está tudo original, temos o carro perfeitamente bom até às 5500, que é a média rotação. E o carro cai aqui. Aqui é completamente normal, porque provavelmente estava a ter uma sonda de gases de escape que está a aquecer um bocadinho mais do que é normal. E nós não tiramos nenhum desses limitadores para hoje ele não ter problema nenhum com a carinha. Até porque parece-me que ele não quer ter problema nenhum com a carinha. O normal das pessoas é não querer nem ter problema nenhum com os carros. Então, às vezes, sim, podemos puxar o valor um bocadinho para cima, mas nunca fora dos parâmetros que nós achamos que são seguros. Por isso, o carro faz esta linha e depois quebra porque na eletrónica está feito para quebrar. Não é porque o carro não faz, ou porque isto, ou porque aquilo, não. É porque o carro tem um turbo que tem, tem um turbo pequeno, não tem um turbo eficiente até às 10.000 rotações, tem um turbo para intermédio. Este carro é um carro que funciona muito na média, é um carro muito pesado, funciona na média. Temos o binário máximo às 3.000 num carro que faz 6.500, por isso é um carro que funciona muito bem na média. Depois temos os cavalos máximos às 5.000, pá, continua a ser na média para um carro que faz 6.500. E depois temos aqui, claro, um decrescimento na linha, mas completamente normal. Se formos fazer a comparação original, não temos esse decrescimento porque não metemos o aumento antes. Como não metemos o aumento antes, ou seja, claro que temos este aumento aqui, porque o turbo aqui é eficiente. E lá em cima mesmo que nós puséssemos, ah, mas é porque o turbo aqui perdeu 500 gramas. Pois, até pode ser, mas mesmo que nós pudéssemos, a mesma pressão que está aqui e aqui, se calhar ia ganhar os 5 cavalos. E o carro se calhar ia ficar muito menos seguro, ia fazer muito mais retonações e eu acho que não vale a pena. Mas vale o carro ter esta quebra propositada, porque é uma quebra propositada em que a eletrónica, se calhar até, estamos a falar que é um teste em banco, nada tem a ver com a estrada, a estrada é muito mais lenta, ou seja, se calhar na estrada nem há esta diferença, se calhar o gil a puxar até às 6.500 não vai ter esta diferença, tem vento a bater no intercooler, tem o carro que vai muito mais frio em termos de dar a entrar pela admissão, e a temperatura de escape e tudo, o carro é sempre mais consistente na estrada, ou seja, num banco, o carro está parado, estamos a fazer um teste, quer dizer, numa máquina, estamos a fazer um teste num dinamômetro. Ele não se queixa desta quebra. Efetivamente a quebra está cá, mas é uma quebra que nós não consideramos uma quebra que a eletrónica tenha algum problema, ou que o carro tenha algum problema. Consideramos sim que tem esta quebra devido ao carro ser um carro de média. se estivéssemos a falar num Honda aspirado, esta quebra não poderia existir. Era até o nó, era até o nó, sempre a subir. Vamos mostrar agora, muito rapidamente, e só para perceber, um teste de um D16, Isto é tanta informação que a gente deve. Um D16 que vai fazer que não tem nada a ver, que é um carro que tem 130 cv, estive a afinar agora, e vemos que um teste de um carro aspirado, nada tem a ver, um binário muito fraquinho, cá embaixo, depois abre o VTEC, pá, temos 130 cv, mas temos a potência consistente até lá acima, estamos a falar 7500, ou seja, isto, é a diferença também entre ter turbo, um carro turbinado, um carro atmosférico, um carro atmosférico, pá, não pode ter uma quebra daquelas como é o outro. Um carro turbinado, é pá, de origem, completamente de origem, com os valores todos originais, com turbos originais, com pá, com uma eletrónica, ainda assim, muito conservadora, na parte que toca a mecânica, para não haver problemas de maior, achamos que temos uns bons resultados, mas hoje, nós até não viemos para falar destes resultados, viemos para falar dos do gás, mas para aquelas pessoas que dizem, parecem que elas ganham das viúdas, mas para aquelas pessoas que dizem, ah, pois, mas as diferenças são abusivas às vezes dos dias para dia, é verdade, há diferenças abusivas dos dias para dia, até porque hoje, eu meti o banco sem correção, para não haver aquela conversa, ah, mas eles meteram uma correção de uma pessoa atmosférica, batata frita, que era para o carro da mais cavalos, assim não tem nada, agora, assim não tem nada, é puro e duro, a correção é um, antes e depois, é um, pronto, é um antes e depois, é um, estamos no mesmo dia, está tudo igual, mas o Gil, por acaso, tinha vindo cá, quase já há um mês, fazer a programação, e os resultados são praticamente iguais, estamos a falar de 5 cavalos, se calhar de um milhão de teste, e dois ou três de binário, por isso, mesmo, de outra vez, até medimos o carro com a norma, hoje, não estamos a aplicar norma nenhuma, e, as pessoas dizem, ah, mas o banco é inconsistente, não parece, os bancos são, os bancos são todos inconsistentes, todos consistentes, mas que seja tudo no mesmo dia, as pessoas têm aquela percepção de, ah, os bancos, eu fui ali e mediu mais 50 cavalos, pode acontecer, não é? Gil, agora pode abalar daqui, medir o carro, e ter 280 cavalos no outro lado, como ter 250 no outro lado, como ter 300 no outro lado, o que é que um banco faz? Isto porque, isto porque, também temos que explicar um bocadinho às pessoas, o que é que é um banco de potência, ah, estou-me a alongar só um bocadinho a conversa, só um bocadinho, mas eu acho que tenho o tempo todo do mundo, porque isto não é, não é uma entrevista do, o meu canal é tio, não é uma entrevista do, o meu canal é tio, beleza, beleza, não é, não é, temos muito tempo a falar, então isto para falar também que, ah, ah, os bancos, os bancos, isto depois, em, outros vídeos, o Yuri também pode, pode, pode aplicar isto para meter num vídeo de explicação, do banco de potência, do banco de potência, ah, os bancos de potência, são mais na, são ferramentas de trabalho, são ferramentas de trabalho, não é, não podemos comparar, ah, o que vem na folha, ah, as pessoas todas, muitos chegam cá, ah, mas o meu carro tem 130 cavalos de origem, deu 125, porquê? ou deu 135, porquê? ou deu 145, porquê? não sabemos se tiver tudo, mais ou menos, dentro da, da normalidade do carro, se o cliente não se queixa de quebras, se não se queixa de nada, ah, onde é que vamos começar a, a, a procurar? é, na experiência, ou seja, vamos ter, um grupo de controle, não é? como é, como é em tudo, há um grupo de controle, por isso é que, são análises, são feitas as análises, e as análises, as pessoas sabem que tem isto, ou que tem aquilo, porque há um grupo de controle, que está bom, e há um grupo de controle que tem uma doença, e a análise diz que, e, porquê que a análise tem uma, tem uma, uma margem, é por isso mesmo, porque o grupo de controle que está bom, também tem uma margem, aqui, temos exatamente, o mesmo, em termos de cavalos, que é igual, temos um grupo de controle, que, por exemplo, temos, vamos supor, um Seat Ibiza de 130, que faz, 135 cavalos, quase sempre, mas, que consideramos, ainda assim, que um carro que faça 130 cavalos, e um que faça 140, está exatamente bom, está exatamente, normativo, ou seja, está a cumprir a norma, mesmo tanto, um bocadinho abaixo, um bocadinho acima, da folha, da Seat, temos, é um grupo de controle, feito antes, que é a nossa experiência, naquele carro, ainda assim, o que é que o banco de potenciais nos faz? Faz-nos fazer as diferenças, que é, o que nós temos que agarrar, é sempre, as diferenças, é um carro de 170 cavalos, vamos dar-lhe um exemplo, um BMW de 170 cavalos, raramente, no nosso banco, dá 170 cavalos, dá cerca de 160, 155, que é o normal, o carro não tem problema, absolutamente nenhum, porque, já fizemos um grupo de controle, com 10, 20, e eles são todos iguais, então, se são todos iguais, não temos problema nenhum no carro, efetivamente, aqueles carros, no banco de potência, dão, um bocadinho, de menos de cavalos, do que vem na folha, ok, então, o que é que se vamos agarrar, para fazer uma reprogramação, vamos se agarrar, único e exclusivamente, às diferenças, naquele dia, se o carro, chega cá, ou chega a um banco de potência qualquer, não sendo mesmo, nas nossas instalações, sendo um banco de potência qualquer, as pessoas, não se podem agarrar, só a potência, que diz no papel, porque a potência, porque a pessoa pode ficar muito contente, porque tem, por exemplo, a potência mais elevada, do que de origem, fica muito contente, é para aspeta claro, tem mais 10 cavalos, há aspeta claro, e não perguntam porquê, ah, o carro está muito bom, tem uns é que muitos bons, os árvores ficam boas, não, porque o grupo de controle, já nos diz isso, como o teu primeiro texto, 290 cavalos, assim, mas o grupo de controle, já nos diz isso, já nos diz que, pá, aquele carro, é um normal, ou seja, mas em qualquer, as instalações, que tenham um banco de potência, que façam, que tenham algum grupo de controle, um grupo de controle, com isto digo, se calhar, há 10 carros, iguais, não podemos estar a falar, tem uma base de trabalho, uma base de trabalho, não estamos a falar, num Porsche Panamera, que já fiz dois, que tenha um grupo de controle, não tenho, não é óbvio, não tenho, tenho que me agarrar, há diferença do dia, e é isso que as pessoas, se têm que agarrar, é, há diferença do dia, há diferença do dia, para fazer uma programação, quer seja cá, quer seja o outro lado qualquer, não metam muito, metem sempre, muito em causa, o trabalho dos programadores, porque, ou porque o carro, não ficou com os 240 cavalos, que diziam, que diziam, e que diziam, não sei onde, e que o meu amigo, me disse, que o carro, ia ficar com 250 cavalos, só porque, porque diz que sim, exatamente, e porque levou um turbo híbrido, o que é que temos que agarrar? Sim, há diferença, se tivermos um carro, que o Messa, tem 170 cavalos na folha, para o meu 320d, 170, 177, dá 160 cavalos, a seguir, medimos o carro, e faz, 200 cavalos, as pessoas ficam tristes, ficam tristes, porque, só, foi um incremento, de 30 cavalos, mentira, mentira, pois, porque o do origem, não tinha, não mediu, não, desculpe, não era 30 cavalos, 177, tínhamos um incremento, de 23, e assim, 23, mas o carro, não, tinha, os 177, ou não mediu, não quer dizer que não tinha, porque, noutro banco, pode medir, mais 10 cavalos, ainda assim, são ferramentas de trabalho, e temos que perceber que, o que nos conta sempre, é a diferença, são as diferenças, como é o marco de origem, exatamente, marco de origem, 7, e 7 a cavalo, isto, ias falar do teu carro, no teu caso, que marco a 214, um K20 original, que ia na estrada, andava muito bem, mas, ao geral, quer dizer, já com umas coisas, e que eu achava quase impossível, mas, já estamos a ir um bocadinho de evento, com umas coisas, pronto, pronto, vamos voltar ao BMW, tinha 160 cavalos, o BMW deu 177, é completamente normal, marcar 160, embora esteja a dizer, ah não, mas no meu, eu fiz no meu banco, e deu 177 também, no meu dá 160, mas isso, é outra coisa, estamos a falar do banco, agora é o banco, 170, então, temos que agarrar, se tem um grupo de controle, ou se temos um grupo de controle, os programadores, por assim dizer, temos um grupo de controle, de 10 carros que deram, 10, 160, um deu 159, um deu 165, ou seja, média série de 160, o carro está completamente bom, fazemos uma reprogramação, ficamos com 200 cv, se tivermos 40, incremento, não tivemos 23, e muitas vezes as pessoas, não querem, não querem, não querem, não querem saber disso, querem, ah, mas o carro tem 177 na folha, pois, mas o carro, deu 160 cv, não deu 177, o carro deu 160 cv, não andem à bulha, por assim dizer, com o vosso programador, porque o carro não deu, os cv no banco, é as diferenças é que contam, é claro que, temos um grupo de controle, em que, os carros, por exemplo, dão 200 cv, e aquele carro dá 180, supostamente, aquele carro não está muito bom, pois, porque o grupo de controle, diz-nos, uma coisa diferente, agora, se o grupo de controle, nos diz que, é normativo, o carro, ter a menos cavalos, não é bem, então, aquele carro também é normativo, ter a menos cavalos no banco, então, agarrem-se às diferenças, e não, ao que vê na folha, porque isso, muitas das vezes, não interessa, quase para nada. É o antes e o depois, é o que interessa. É o antes e o depois. Aqui, fizemos o antes e o depois do gás, em que, o gás está, é pá, quando está a trabalhar, como deve ser, é pouca diferença, quando está com correção, é muito. A diferença é quase, é quase imperceptível, por assim dizer, ao andar no carro, é quase imperceptível. Malta, perceberam? Olha. Eu alonguei-me um bocadinho, estamos com 20 minutos, e depois levam os cortes e tal. Isto, isto, levam 20 cortes, até porque é muita palha, aquilo que eu estou dizendo, é muita palha. Não, mas é conteúdo, não é palha nada, é conteúdo, é conteúdo. É um bocadinho de palha. É conteúdo. É só para salvaguardar, não a mim, mas todos os programadores, também, deste país, que são português. Não, e para o pessoal, para a ver ter uma ideia, ter uma ideia do que é que é. Exatamente, porque nós que estamos, há algum tempo, no mercado, nós, os programadores, no global, não é o encigular, acho que pensamos todos, um bocadinho, da mesma maneira, e queremos que os nossos clientes, também, percebam. e uma coisa para finalizar, e que eu estou sempre a bater, isto é uma coisa boa, para o que eu digo, para os chips da bomba de gasolina. Não há chips de bomba de gasolina, é medir antes, programar, e medir depois. Deixem os chips da bomba de gasolina. É, mas isso é outro assunto, estávamos aqui a mais um olhar. Temos muitos problemas, como muitos têm, é que a pessoa mete esse chip da bomba de gasolina, mete a minha programação na bomba de gasolina, e vem medir só o carro, depois. Depois, já. Depois. E depois chega o carro e dizem, ah, mas a pessoa disse-me que o carro dava 30 cavalos, e deu 20. Mas isto não quer dizer nada. O carro pode até ter ganho 40. Não me deu antes? Não me deu antes. Não me deu antes, não sabe. Tente sempre fazer, mesmo nós não queremos, nem com isto, nem roubar o trabalho a ninguém, não andamos... Cabemos todos. Cabemos todos, acho que há espaço para todos, por isso, mas se conseguirem, mesmo num banco que tenham na zona, medir antes, medir antes, programarem depois, sempre no mesmo banco, sempre no mesmo banco. Sim, para ter a consciência. É pá, não precisam, ah, mas eu não gosto daquela pessoa assim, assim para me programar o carro, mas ela não tem... Mas pronto, é lá que há o banco, ok, programem com quem gostam, com quem tem confiança, depois vão ao antes e o depois no mesmo ciclo. Vão lá só medir, não é por, provavelmente, 30 euros, de cada teste de potência, medem antes, fazem programação, medem depois, medem depois, e aí está, aí temos uma diferença, 20, 30, 40 cabalos. O que for, é ok. Bem, malta, está feito. Falta, desculpe lá, isto o tempo todo, o Gil está aqui, o Gil não fala, porque ele nem é programador, nem é mecânico, nem é youtuber, não é mesmo nada, ele é só um condutor de um carro, mesmo nada, e nós estamos aqui, pronto. Bem, vocês ficaram com as explicações? Já sabem, subscrevam, partilhem, e aqui se quiserem programar, venham aqui ao Miquice, e que a gente agora, vai sair no outro vídeo, mas vamos tratar agora ali, da programação do Punto GT, mas isso, eu vou demorar a editar, que eu não sou youtuber, sou administrativo, sou youtuber só nos tempos livres. Youtuber só. Agora é que está terminado, e agora vamos tratar do Punto GT, vá malta. Pessoal, até lá, até já, que a gente vai já, mas eles é só depois.